Para o mestre de música, de acordo com a melodia A Corsa da Manhã, um salmo davídico. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou-o de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiquem distantes. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Amém. Bem, você com certeza conhece esse salmo. Se não o salmo todo, você com certeza conhece partes dele ou partes dele que são familiares por uma outra passagem, né? Ou por outras passagens. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, um pouquinho, sobre livro de Esther. Livro de Esther, inclusive, que a gente falou aqui recentemente, né? Sobre a rainha, Deus abençoe a rainha, era o tema da mensagem. E, enfim, estava ouvindo alguns teólogos falando sobre isso e eles citam lá o filme 300. Para quem não sabe, aquele rei lá, né? Que é retratado o rei Xerxes, que é o Rodrigo Santoro. É o mesmo rei que nós vemos na história de Esther. O rei ali, Assuero, né? O rei Assuero e Xerxes, o mesmo Artaxerxes também, que nós vemos lá em Esdras. É o mesmo personagem histórico do filme da passagem de 300. Não sei quanto assistiram o filme, é um filme antigo, né? Mas é um filme, claro, que, como todo filme hollywoodiano, aí tem muita coisa dramatizada, muita coisa exagerada para fazer, para vender. Mas, para quem não sabe, ele é baseado em uma história real. Ele se passa, né? O seu fundo, existe um fundo histórico ali, muito real, que acontece na guerra de Esparta. Esparta é uma cidade grega, uma das últimas ali a resistir contra o avanço do Império Medo-Persa, do qual o Esther faz parte, por isso a ligação. E Esparta, essa cidade, acaba sendo um local de resistência, conhecido pelos seus soldados. E a Grécia junta 7 mil soldados ali para combater, encontra esse avanço Medo-Persa, que estava conquistando todo mundo. E o rei Leônidas I, o rei ali de Esparta, ele luta junto do seu povo, luta junto com o seu exército de 300 espartanos, no total de 7 mil soldados, apenas 300 eram espartanos. E, enfim, eles conseguem conter aquele incontável exército persa, por conhecerem a geografia do local, aquilo que o filme acaba retratando, é exatamente aquilo, mas esse exército acaba dando a volta e consegue realmente matar os soldados. É que no final só tinham restado os 300 espartanos mesmo, os outros 6 mil e 700 soldados já tinham sido mortos. E no final, quem sobra são os 300 espartanos, mas acabam caindo nessa emboscada, que a própria geografia que até então os ajudava, os complicou a vida. E eles morrem, inclusive o rei Leônidas. Então, é uma história, enfim, como eu disse, roliudiana, um filme ali bastante sangrento, não estou recomendando que você assista, embora muitos já tenham assistido aqui, como eu falei, ele é antigo. Mas o que chama atenção na história, além do fundo verdadeiro dela, nós vemos um rei indo para a batalha e morrendo pelo seu povo. Leônidas, como rei, ele podia muito bem não ir, era uma opção. Nós vemos na Bíblia um rei que decide um dia simplesmente não ir para a batalha, embora fosse comum que os reis fossem. Mas ele podia simplesmente, na posição de rei, falar, não vou. Era uma batalha praticamente perdida, era um exército inumerável contra 7 mil, ou contra apenas 300 espartanos com quem ele contava. Leônidas podia não ir. Leônidas, talvez, esse homem de guerra que nós conhecemos, possivelmente sabia do seu fim e do quão perigoso era aquilo, mas ele escolhe encarar a morte de frente e lutar pelo seu povo. E é isso que me chama a atenção. Um rei que escolhe morrer a abandonar o seu povo à própria sorte. Não é uma história incomum para nós, não é uma história inédita para nós. Nós conhecemos também um rei que prefere morrer pelo seu povo. Vai até o fundo, numa batalha, e morre por amor aos seus. Não é Leônidas, não é Davi, o autor desse salmo. Embora, é claro, ele coloque em primeira pessoa, Davi possivelmente não tinha a total consciência de o quão profético e o quão messiânico era esse salmo. Quando ele escreve o salmo 22, ele está falando da sua própria vivência. Ele está falando da sua própria experiência de vida, num sentido muito figurado, é claro. Ele não passou por tudo isso que nós vemos retratado aqui, mas o Espírito Santo já estava conduzindo a história, o Espírito Santo já estava inspirando esse homem, esse poeta, a escrever uma canção que um dia falaria muito bem sobre um descendente seu. Alguém que viria muitos e muitos anos depois, séculos depois, um descendente de Davi, que esse sim seria zombado, esse sim teria suas vestes disputadas por homens maus, esse sim teria suas mãos e pés perfurados, esse sim um dia gritaria numa cruz, Lamá Sabactânico, Eli, Eli, Lamá Sabactânico, quer dizer Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. A cruz não é o sacrifício do rei, não é sobre Leônidas, não é sobre Davi, é sobre o nosso rei, o Senhor Jesus, que se sacrifica por nós. E hoje, numa noite de ceia, nós vamos mais uma vez voltarmos um pouquinho para a cruz. A cruz é o nosso ponto de partida, afinal, é nela que nós nascemos de novo, é nesse lugar de morte que nós morremos para esse mundo e renascemos novas criaturas. Quando nós batemos o olho na cruz, entendemos a sua mensagem, e essa mensagem nos penetra e nos muda, nós nascemos de novo. Ela é o ponto de partida, mas ela também é o nosso norte. Ela é aquilo que corrige a nossa rota. Quando você está ali fazendo uma trilha, uma caminhada, você precisa, às vezes, se orientar para o norte, achar numa bússola, se alguém usa bússola hoje, e mapas, mas a ideia é a mesma, achar o norte. E quando você acha o norte, você consegue se achar de novo. Porque, às vezes, na caminhada, você vai perdendo a trilha, você vai se desviando da rota, e você precisa achar o norte. A cruz é o nosso norte. Ela é de onde nós saímos e é o nosso ponto de encontro. E, às vezes, nós damos pequenos desvios. Nós sempre precisamos olhar para a cruz de novo e corrigir a nossa rota, e ajustar o leme e seguir viagem. E hoje é a noite de nós reajustarmos o leme mais uma vez. É a noite de nós apontarmos para a cruz mais uma vez. Lembrar de onde nós saímos, lembrar para onde nós estamos indo, e com quem nós estamos fazendo essa caminhada. É com o nosso Senhor Jesus. Essa cruz que, como diz Romanos 1,16, para alguns é loucura, para alguns é vexame, é vergonha, mas para nós ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você é um desses que crê a mensagem da cruz, você é um desses que foi salvo através dela, da obra dessa cruz. Então, hoje nós vamos pensar, a partir do Salmo 22, como já lemos, vamos pensar também em algumas palavras de Jesus na cruz, algumas palavras que o Senhor Jesus disse ali na cruz. Você deve saber, são sete afirmações de Jesus na cruz, a gente não vai passar por todas, não teríamos tempo hábil para isso, mas eu selecionei três, como bom pastor Batista, três pontos, três frases dessas de Jesus, para nós pensarmos. A primeira delas, está lá em Lucas 23, 33 e 34, que fala sobre o perdão. Diz assim, Como nós vimos no Salmo 22, essa passagem profeticamente certa ali, quando Davi falava daquilo no sentido figurado, nós vemos isso acontecendo no sentido muito literal. Tiraram sorte sobre as suas vestes, e com isso estavam cumprindo o que era dito ali. Mas o foco não é simplesmente sobre o que acontece, mas sobre a frase do Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A primeira coisa, o primeiro momento que nós vemos, imagina, imagina você, injustiçado, tinha passado a madrugada inteira, na verdade, passando por um falso tribunal, um tribunal mentiroso, um tribunal encenado, armado, traído por alguém da sua própria confiança, tirado de um momento de oração, onde você estava suando sangue, tirado dali de uma forma abusiva, de uma forma absurda, é levado injustamente, passa por esse tribunal mentiroso, é injustiçado. Quando é tirado do tribunal e levado a uma outra autoridade, que deveria ser porta-voz da justiça, essa autoridade lava as mãos e te entrega aos seus acusadores, injustamente, apanha, é colocada uma cruz sobre os seus ombros, suas roupas são rasgadas, caminha com uma cruz pesada, da qual ele não deveria carregar, é cuspido pelo caminho, é zombado pelo caminho, cansado, fatigado, e sabe que pela frente ainda tem horas e horas de tortura, até a sua morte. Imagina você nessa situação, uma madrugada e uma manhã, assim, qual seria o seu primeiro sentimento? Qual seria a sua primeira palavra para essas pessoas que te fizeram tudo isso? A primeira palavra de Jesus, para essa pessoa é, Pai, tenha misericórdia delas, Pai, não cobra isso delas, perdoa essas pessoas, as que me injustiçaram, as que me cuspiram, as que zombaram de mim, tenha misericórdia. Você teria esse mesmo sentimento? Essa seria a sua primeira motivação, a primeira palavra do seu coração? Possivelmente não. Depois de elaborar um pouquinho, talvez, mas nesse momento de dor, já falei isso aqui, no momento de dor, quando nós somos espremidos, sai de nós o que há de mais natural. Quando você acerta o dedinho, mindinho, na quina do móvel, o que sai de você, é o que tem dentro do seu coração. Quando você é espremido, quando você é injustiçado, quando você passa por um momento de aperto na vida, sai de você aquilo que está dentro de você. Quando Jesus é espremido, o que sai dele é perdão, é amor, é justiça, é bondade, é olhar caridoso, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso implica, essa oração de Jesus, implica primeiro que você foi perdoado. Quando Jesus fala isso, ele estava falando de mim e de você. Porque você pode falar, não, mas eu não estava lá. E de fato, nós não estávamos. Isso foi há dois mil anos atrás. Mas se estivéssemos, nós estaríamos representados nessa turba. Porque nós gostamos de imaginarmos como os mocinhos da história. Mas lembra, se não fosse a cruz de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos entre os zombadores. Nós estávamos entre aqueles que cuspiam, entre aqueles que escolhem barrabás, entre aqueles que gritam, crucifica-o. Porque nós éramos esses. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos mocinhos da história. Nós éramos os vilões. O Senhor bondosamente nos salvou quando nós não merecíamos sermos salvos. Ele nos amou primeiro, lembra? Você só é amável hoje, e de fato você é, e glória a Deus por isso, porque um dia você foi amado. E agora você pode amar, mas é porque Ele te amou primeiro. É a cruz que te redime. Antes dela, nós estávamos entre os detratores. Nós estaríamos lá na turba. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-os, Ele está falando também de mim, de você. Ele está falando dos nossos pecados. Ele estava te perdoando, me perdoando, porque a cruz era nossa. Nós o injustiçamos. Era o meu lugar. Essa oração Ele está falando de mim. Eu fui perdoado. Na cruz eu fui perdoado. E você também. Logo, quando Jesus faz isso, e me perdoa, e pede para que o Pai perdoe, os seus ofensores, os seus agressores, além de me perdoar, Ele também estava nos deixando uma lição. Uma lição. Porque até nesse momento, o Senhor se preocupa em nos deixar uma lição. Uma lição que constrange. Porque a gente olha esse relato, e fica constrangido. porque eu consigo olhar para dentro de mim, e saber, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria perdoar nesse nível, uma ofensa nesse nível, um mal nesse nível, não sem a atuação do Espírito Santo. E que se não fosse a cruz, eu não teria. Por mim mesmo, pela minha carnalidade, eu não conseguiria. Até mesmo com o Espírito Santo, ainda tem muito o que morrer dentro de mim, para que eu consiga chegar lá. Vamos tentando, vamos sendo moldado a imagem do varão perfeito, o Senhor de Jesus, mas se a gente for honesto, a gente tem que reconhecer. É difícil. Mas que desculpa eu tenho para falar que, eu não vou perdoar, quando o meu Senhor, aquele a quem eu sou chamado a ser um seu imitador, quando Ele dá esse exemplo. Quem sou eu para não perdoar? Que ofensa fizeram a você, grande demais, maior do que fizeram a Jesus na cruz, para você não perdoar, quando Ele perdoou, quanto mais perdoado, maior o perdão, não é isso que Jesus nos ensina a orar? Perdoar as nossas ofensas, assim como, na mesma medida em que, eu perdoo, os meus ofensores. E dependendo de como você perdoa os seus ofensores, essa oração pode ser uma maldição, que você está clamando sobre a sua vida. Se você não perdoa ninguém, orar isso, pode ser um perigo, porque você vai estar falando, pai, me perdoa na mesma medida, em que eu sou capaz de perdoar alguém. Não pode ser terrível isso, é algo terrível. E não tem como não lembrar da parábola, do, 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 credor incompassível, né? A gente não vai ler, é uma parábola que está lá em Mateus 18, se você quiser depois, você pode, estar lendo, versículos 21 ao 35, mas, uma parábola conhecida, conta a história de, um homem que deve 10 mil talentos ao rei, deve 10 mil talentos de prata ao tesouro real. E eu já fiz esse câmbio aqui para vocês uma vez, falando de uma outra, de uma outra realidade, mas eu refiz o câmbio, para você entender, transportando para o dia de hoje, o que é 10 mil talentos, né? Um talento é uma medida de peso, tá bom? É uma medida de peso. Um talento equivale a 35 quilos. Um talento igual a 35 quilos. Ele devia 10 mil talentos de prata. Isso dava 350 mil quilos de prata. Era isso que ele devia para o tesouro nacional. Transportando isso, fazendo o câmbio para o dia de hoje, eu fui pesquisar, a prata hoje, 100 gramas de prata hoje, dia 5 de janeiro de 2023, está valendo na cotação em real, deixa eu achar aqui, 100 gramas, na verdade é medido por grama, né? 1 grama, 3,83. Então, 100 gramas, 383 reais. 100 gramas de prata hoje, 383 reais. Um quilo de prata, hoje, 3.830 reais. Vai fazendo a conta. Quanto que ele devia? 10 mil talentos. Um talento, 35 quilos. Ele devia 350 mil quilos. O quilo, 3.830 reais. Em reais, a dívida desse homem, 350 mil quilos de prata, era de 1 bilhão, 340 milhões, 500 mil reais. É dinheiro ou não é? Como diria, tio Silvio Santos. É muito dinheiro. 1 bilhão, 340 milhões. É impensável, é incalculável, é impossível. Jesus está chutando um valor assim, absurdo. Quem é que chega a dever 1 bilhão para a Receita Federal? Esse homem está devendo para a Receita Federal. 1 bilhão, 340 milhões. É um valor absurdo. Ele não tem como pagar. Ninguém teria como pagar isso. Só um país tem isso nos seus cofres. Ninguém mais. E o rei faz o óbvio. Bem, você não tem como pagar, você vai ser vendido como escravo, sua família, seus filhos, todo mundo, para a gente conseguir abater essa dívida aí. E você vai ser escravo para o resto da vida, porque você nunca vai pagar isso. E o seu homem implora e cai de um olho, e fala, por favor, por favor, por favor, rei, não faça isso. Não me perdoa essa dívida. E o rei bondosamente, generosamente, vendo as lágrimas daquele homem, fala, quer saber? Está perdoado. Essa dívida de 1 bilhão, esquece, está tudo bem. Esquece, vai embora, vai para casa, vai com a sua mulher, vai com seus filhos, só cuidado aí com o leão, cuidado com a Receita, não só nega seus impostos, vai dar tudo certo. Beleza, pode ir. A parábola continua. Esse homem que sai da presença do rei, que foi muito perdoado pelo rei, absurdamente perdoado, ele sai dali e encontra um conservo seu. Conservo quer dizer, um servo junto com ele, alguém na mesma posição social. Esse homem, diz-nos a parábola, que ele deve para o outro 100 denários. O denário era uma medida de dinheiro, que equivalia à diária de um trabalhador braçal. Então, um trabalhador que trabalhava lá no campo, num serviço pesado, ao final do seu dia de trabalho, ele recebia um denário. Era o equivalente de um dia trabalhado. Transportando para os nossos dias de hoje, o salário mínimo está aí, hoje, R$ 1.032,00, é isso? R$ 1.302,00. Com isso, uma diária arredondando, a diária de um trabalhador que, digamos, ganha um salário mínimo, uma diária em torno de, cadê a minha anotação? R$ 43,00. É mais ou menos o que ganha hoje, se você ganha um salário mínimo, mais ou menos o seu dia de trabalho vale aí uns R$ 43,00. R$ 100,00, R$ 100,00, seria o equivalente a 100 dias de trabalho R$ 4.300,00. É bastante dinheiro? É, eu não tenho R$ 4.300,00, assim, de pronto. Não teria, imagino que você também não na sua carteira aí. É bastante dinheiro, mas, comparado a R$ 1.340,00,000, é nada. Então, é uma quantidade considerável, mas, para quem acabou de receber um perdão de dívida de um bilhão, é uma quantidade irrisória, é ridícula essa quantidade. Mas aí ele encontra esse seu conservo que lhe deve essa quantia, esses R$ 4.300,00, esses 100 denários, e ele fala assim, ó, você está me devendo 100 denários, hein? Me paga. E eu me falo, meu amigo, me perdoa, perdão, eu não tenho esse dinheiro, cara, não tenho. Ele fala, não quero saber, não quero saber. Guardas, peguem isso para mim aqui. Ele é um caloteiro, um safado, eu quero ele preso, enquanto ele não me pagar cada centavo do que ele me deve. E aí, alguém está passando, sempre tem alguém passando nessa zona, alguém está passando, chega lá e fala, rei, o senhor acabou de perdoar o fulano de uma dívida de um bilhão? Não, perdoei. Você nem sabe, está lá na pracinha? Está lá, agarrou o homem pela gola, o homem devia 100 denários para ele. Ele agarrou o homem pelo pescoço, falou assim, vai me pagar tudo, não quero nem saber, o homem não aprendeu nada, rei. O senhor teve compaixão dele, não teve compaixão do outro. Ele falou, ah é, chama aqui de novo. E o rei chama ele na presença dele, ele fala assim, então quer dizer que eu te perdoe e você não consegue perdoar o seu irmão? Põe, muito bem, cancela aquele perdão. Volta a dívida de um bilhão e você vai para a prisão até pagar tudo o que você me deve. Porque você não foi capaz de perdoar o outro que te devia uma quantidade ínfima. Como é que você quer o meu perdão? Quem é você para isso? Essa parábola vem logo depois daquela pergunta de Pedro, Senhor, até quanto eu devo perdoar o meu irmão? Até setenta vezes? Até sete vezes? Não. Até setenta vezes sete. É de uma forma absurda, de uma forma incompreensível. Por quê? Porque você foi perdoado de uma forma absurda. Você foi absurdamente amado, absurdamente perdoado. E quanto mais amado, mais amor você deve. A ninguém deva traz coisa alguma a não ser amor. Quanto mais perdoado, mais perdão você tem que fluir de você. Afinal, perdoa-nos na mesma medida em que eu sou capaz de perdoar o outro. E o final dessa parábola é muito forte. Eu vou ler o finalzinho aqui, o versículo 32 de Mateus 18. Diz assim, Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E esse de coração quebra muito as nossas pernas, não é? É para perdoar de verdade é para perdoar mesmo porque sou eu que sou um dos corações. Não adianta ser da boca para fora para jogar na cara semana que vem. Não adianta ser pela metade. É por inteiro, é de coração porque a sua dívida era absurda. Ah, pastor, mas me fizeram isso, 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 ok. Eu sei, às vezes nos machucam. Estar nesse mundo é estar sujeito a ser machucado, a ser pisado. Nosso Senhor que o diga. Nosso Deus que o diga. Esteve aqui 33 anos, mais ou menos, é o que nos diz a história. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, que sabe o que é padecer. Se tem alguém que sabe o que é sofrer, é Jesus. Eu sei, é sofrido viver aqui. Nós somos machucados, nós machucamos. Com os nossos espinhos, nós fazemos mal às vezes a quem a gente ama, a quem a gente quer bem. Isso às vezes dentro da igreja, no ambiente de trabalho, em casa. Pastor, você não sabe o que me fizeram, eu de fato não sei. Eu de fato não sei. Mas o que eu sei é, o que te fizeram é irrisório, irrisório, perto do que você fez a Deus. Perto dos seus pecados acumulados diante do Senhor, a taça de ira que estava acumulada para você e que o Senhor Jesus bebeu, cada gota, quando ele fala lá no Getsemane, pai, afasta de mim esse cálice, era o cálice que era para você. Era o cálice da ira de Deus, acumulado para você. E ele bebeu. Era o seu perdão. As afrontas que você cometeu a Deus eram bilhões. As que fizeram a você pode ser milhares, mas não se compara, não se compara. Logo, nós não temos nada, nada que justifique não perdoarmos. Por quê? Porque na cruz eu entendo que eu também fui perdoado, que eu também preciso do perdão. E perdoar, irmãos, além de ser uma obrigação cristã, promove cura. É difícil, é muito difícil. Não estou falando que é fácil. Se fosse fácil, a Bíblia não precisava insistir tanto com a gente, né? Era só, libera perdão aí, e está tudo bem. Não é, é difícil. Mas é curador, é restaurador. Alguém já disse, eu não sei quem foi, eu não anotei aqui de onde era, mas esse pensamento não é meu, eu não sou tão capaz para isso. Mas, alguém disse que cada coisa que acontece na nossa vida, cada coisa que nos fazem boas e ruins, é como se fosse uma tela impressa. As coisas boas são lindas telas coloridas, com imagens belas, de belas paisagens ou de coisas boas que nos fizeram e isso aquece o nosso coração. Há coisas ruins que nos fizeram, são telas escuras que causam tristeza, feias, cenas que você não quer nem ver. Mas quando a gente não perdoa, quando a gente fica maquinando e a gente fica guardando essas coisas no coração, é como se a gente pegasse as telas mais feias, as telas mais, com cenas mais tristes, e pendurar todas elas na sala da nossa casa. e toda vez que você senta no seu sofá para você desligar a cabeça um pouco e distrair, tem lá aquela tela bem na sua frente, daquilo que te fizeram, daquilo que te falaram, daquilo que fizeram contra você e aquilo fica no seu coração. E você vai deitar e no seu quarto tem uma tela que te lembra disso, uma pintura feia de algo mal. A gente pendura as piores telas e deixa elas sempre expostas. Perdoar, irmãos, é tirar essas telas da nossa casa, é tirar isso, é jogar fora e colocar no lugar as mais lindas telas, as coisas que aquecem o nosso coração. Eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Eu quero encher o meu coração e trazer a minha mente, não ficar memorando aquilo que me fala, não, porque fulano me falou uma coisa lá no verão de 74, que está aqui até hoje. Meu Deus, verão de 74, não era nem vivo. Mas desde lá, isso está aqui na sua garganta, meu irmão. É hora de parar de viver no passado. Jesus te perdoou, perdoa essa pessoa e vai viver a sua vida, vai fazer isso. 1 João 4,10, o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Colossenses 3,13, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Assim como o Senhor perdoou você. Na mesma medida em que Ele te perdoou, com a mesma capacidade que o Senhor teve de te perdoar, de olhar do alto de uma cruz, com as mãos pregadas, morrendo de uma hemorragia, com os pulmões sufocados, de falar, Senhor, tem misericórdia do Daniel, tem misericórdia do Ivenio, tem misericórdia do Lucélio, tem misericórdia da Gabi, tem misericórdia também. Perdoe, assim como o Senhor também te perdoou. Uma outra coisa, para sair do perdão, na cruz também eu entendo o quanto o Senhor me amou. Marcos 15,34, que é uma citação do Salmo 22, versículo 1, que a gente leu, diz assim, Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, la massa bactane, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Desamparo, no dicionário, significa aquele que é deixado de lado. Rejeitado, abandonado, desprovido de cuidado. Essa é a definição de desamparo. É alguém que é deixado de lado, alguém que é ignorado, que tem as suas necessidades desprezadas. Isso é uma situação de desamparo. É alguém que está desamparado, foi isso que aconteceu com a vida dela. Em Deuteronômio 31, a Bíblia diz que o justo jamais vai ser desamparado por Deus. Bem, o justo nunca vai ser desamparado por Deus. Ok. Mas Jesus, o justo, o mais justo de todos, em determinado momento, na cruz, olha para os céus e diz, meu Deus, eu fui desamparado. E aí, como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica essa situação aqui? Será que foi um sentimento só? Foi um erro de impressão? Eu acredito que não. Eu realmente acredito que naquele momento da cruz, o Senhor Jesus teve de ser desamparado. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 2, os nossos pecados nos separam de Deus. Por causa do nosso pecado, o Senhor encobre o seu rosto de nós. Jesus, ele nunca pecou. Nunca, nunca pecou. Sendo Deus, santo, e ainda enquanto homem, nunca pecou. Sabe aquele sentimento que você tem quando você peca, quando você erra, ainda que filho de Deus, mas você vai tentar orar, e você sente uma barreira intransponível, e é difícil começar a orar. É difícil falar, pai, perdão. Você sente a sua alma sendo rasgada, você sente sendo impulsionado em outra direção. É vergonha. Você sente os céus fechados. É esse sentimento aqui, de que os meus pecados fazem separação entre nós e Deus. Há uma muralha a ser rompida agora. Uma muralha que precisa ser quebrada de novo pelo sangue de Cristo Jesus quando eu clamo, pai, me perdoa. Mais uma vez, essa muralha de separação que eu construí com os meus pecados, ela é quebrada, mas a gente sente essa vergonha. A gente sempre sente esse olhar afastado de Deus. A gente sente esse distanciamento. Por um pecado que você comete, você já sente o peso da angústia disso. Muito bem, imagina Jesus que nunca pecou, que nunca soube o que era isso, que nunca teve um segundo em toda a eternidade, pregressa. Porque ele sempre esteve com o pai. João 1 diz isso. E o verbo estava com Deus, porque o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Comunhão plena de Jesus com Deus pai. Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, a trindade, una, santa, junta, inseparável, indissolúvel. Jesus nunca experimentou, mesmo enquanto homem, sempre em comunhão com Deus, sempre santo, nunca pecando, nunca provou o distanciamento, nem por um pecadinho, por nada, por nada. E de repente ele sobe na cruz. E todos, todos os pecados do mundo, de todos os filhos de Deus, imagina todos os seus pecados, da sua vida inteira, os que você cometeu a sua vida inteira, e os que você ainda vai cometer. Todos eles, imagina isso num grande pacote, imagina o peso disso. Imagina agora de todos os filhos de Deus que estão aqui, todos esses pacotes de pecado, de separação acumulado. Imagina agora de todos os filhos de Deus, de todas as eras do mundo, desde Adão, até o último a se converter antes da volta do Senhor Jesus. Todos esses. Acumulados. Caindo de uma vez só, sobre Jesus. Aquele que nunca tinha experimentado um segundo, do que era o peso do pecado sobre si. Imagina isso. Imagina o sentimento disso, caindo sobre ele. O afastamento de Deus, sobre ele. E quem está dizendo isso não sou eu. É Gatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição, da lei, quando se tornou maldição, em nosso lugar. Ele se revestiu da minha maldição, daquela sacola de pecados e de peso que estava contra mim, caiu sobre ele. Segundo a Coríntios 5,21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele era o justo. Por isso o justo nunca experimentou desamparo. Porque Ele sempre foi justo. E aí, eu que era um desamparado, eu que era alguém que vagava por esse mundo, como ovelha sem pastor, as posições são trocadas na cruz. E agora Ele é feito pecado. Ele é feito maldição no madeiro. E eu sou declarado justo. Agora eu sou esse que não é desamparado mais. Na cruz os papéis se invertem. E agora eu que deveria dizer, Senhor, eu estou desamparado. Não posso mais dizer. Porque o Senhor não me desampara mais. Porque para me amar, Ele precisou naquele instante, virar as costas para Deus Filho. Deus Filho precisou passar por esse instante, que eu deveria passar. Distanciamento de Deus, afastamento, desamparo. Deus Filho já passou. Agora não preciso mais. Isso é prova do amor de Deus. Ele não precisava disso. Não precisava. Mas Ele o fez. Eu já contei aqui, existe uma história, num documentário, um documentário chamado Únicos Sobreviventes. É sobre desastres, enfim, causas naturais ou acidentes, onde apenas uma pessoa sobrevive. O impossível acontece e apenas uma pessoa sobrevive. E nesse documentário, um dos casos relatados ali é de uma menininha, Cecília, em 1987, depois de uma queda de um avião, um desastre aéreo. Essa menininha de quatro anos é a única sobrevivente, de toda a tripulação, de todos os passageiros, uma menininha de quatro anos só, e ela sobrevive. Enfim, esse documentário é feito muito tempo depois, ela já é uma moça. Quando lhe perguntam, mas como é que ela sobreviveu? Como é que isso foi possível? Quatro anos só, toda frágil, toda pequena. E a resposta é que, enquanto o avião caía, enquanto todo mundo estava ali tentando se afivelar e tentando se agarrar em alguma coisa para não morrer, a mãe dela, espontaneamente, desafivela o próprio cinto e agarra a Cecília. E sabe que vai morrer por causa disso, mas é a última chance que ela tem de fazer algo para salvar a sua filha. E ela se embola com a Cecília ali e usa o seu corpo como um escudo humano e morre na queda, assim como todos os demais, mas a Cecília sobrevive. Foi isso que Jesus fez por nós. Quando a ira de Deus iria nos acertar em cheio, o Senhor Jesus nos protegeu. Como um escudo humano, Ele morreu. E você sobreviveu. E você sobreviveu à ira de Deus que já atingiu o seu filho. Então, na cruz, perdoado, amado e, por fim, liberto. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavrinha ali para estar consumado, no grego, é o tetelestai. Tetelestai. E nós temos duas possibilidades de interpretação para isso. Uma delas, e é uma das minhas preferidas, é a ideia de que os prisioneiros, quando eles eram presos, a sua pena era colocada bem acima, na porta da sua cela, era fixada para que todo carcereiro, todas as pessoas que entravam ali na prisão pudessem ver a pena dele, o crime que ele cometeu e a pena que ele iria pagar agora. então, 10 anos de reclusão, 5 anos, 3 meses, enfim, a pena era fixada lá. E toda vez que o tempo ia passando, isso ia sendo contabilizado, até que quando aquilo era vencido, aquilo era riscado e é escrito, tetelestai, está pago. A dívida que ele tinha com a sociedade foi paga, está totalmente paga, está totalmente quitado, ele não deve mais nada, esse homem é um homem livre. agora. A outra explicação é de quando uma dívida era assumida. Então, você tinha lá o seu carnê e você assumia, contraía uma dívida, aqueles carnês, que parecem uma bíblia de financiamento, de algo, isso já existia naquele tempo. Então, você assumia ali uma nota promissória com alguém, você se comprometia a pagar e toda vez você ia lá e você pagava uma certa quantia, pagava uma mensalidade ou abatia do montano geral, abatia o que você podia naquele mês, num mês 20 reais, no outro mês 100 reais e aquilo ia sendo contabilizado na sua nota promissória até que quando você finalmente pagava tudo, você consumava, você liquidava aquela dívida, você recebia um carimbo de tetelestai, de estar consumado, pronto, está aqui a sua nota promissória, está aqui o seu documento de que você pagou integralmente a sua dívida, você não deve mais nada para mim, está tudo pago, está tudo certo, está tudo honrado. E Colossenses, uma das minhas passagens favoritas sobre Jesus, sobre a cruz, Colossenses 2,14, diz assim, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou a nota promissória, carimbou nela bem grande, tetelestai, está consumado, e pregou na cruz. para quem passasse por ali, pudesse ver, Daniel não deve mais nada. A dívida dele com Deus está, a minha dívida não era com o diabo, tem gente que acha, que não, é o diabo que é, o diabo é um acusador, mas é um sem vergonha, ele vai para o inferno, igual todos aqueles que não aceitam Jesus como seu salvador, todos aqueles que ainda tem uma nota promissória e estão tentando pagar com os seus próprios feitos. A nossa dívida não é com ele, porque o nosso pecado não é contra ele, nossa dívida era com Deus, porque foi Deus que nós vituperamos, foi de Deus que nós zombamos com o nosso pecado, foi Deus que foi ofendido. Quando Jesus prega a nossa promissória na cruz, ele está dizendo, você não deve mais nada diante de Deus, porque eu paguei. Aquilo que você não conseguia, lembra aquela dívida absurda de um bilhão, trezentos e quarenta milhões, quinhentos mil, eu paguei. Tetelestai, está tudo consumado. Não, mas eu quero pagar. Não, não tenho o que pagar. Não, mas eu quero me esforçar. Não tenho o que fazer. Não, mas eu quero com a minha justiça própria engariar alguma coisa. Não tem. Está pago. Não tem conta mais para você pagar. Não existe tentar fazer algo para merecer a salvação, porque você não merece. A verdade é essa. E nada que você fizer te faz merecedor. É claro, nós agora andamos em santidade, nos esforçamos por isso, para honrar o Deus que nos salvou. Para andarmos em comunhão plena com o Deus que me amou tanto, tanto, que deu seu filho no ingênito para morrer na cruz no meu lugar. Mas não é uma tentativa de fazer algo por merecer, porque eu sei, eu não consigo. Não é uma tentativa de pagar algo, porque eu nunca conseguiria. Já está pago. Tetelestai, está consumado. não tem mais nada que eu possa fazer. O sacrifício do rei me lembra isso. O sacrifício de um Deus sendo rei de tudo, de tudo, mais do que de um pedaço de terra lá na Grécia. O rei soberano sobre tudo veio e morreu. Morreu no meu e no seu lugar. para dizer para nós que nós somos perdoados, amados e libertos de toda a dívida, de tudo o que pesava contra nós. Ele nos libertou.